Fala, galera! A gente começa mais um episódio do Pausa Preside, dessa vez com Elienai, mestre dos magos da tatuagem. Cara, é foda! Acertou o nome, hein? Acertou, hein? Ah, eu treinei, treinei. Vinte e poucos dias treinando, fala Elienai, 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 Elienai. Vai, quero ver. Faz aí, faz aí em casa e fala se você conseguiu. Óbvio que a gente tá também com o Vitor, né? Como não podia deixar de ser, olha só. Espetáculo. Quero ver quem vai falar de mim hoje, tá vendo? Não, cara, é legal. Então, a gente sabe que Elienai é o responsável por essas artes, por essas obras de arte, é isso? Sou pouco fã desse cara. Pra mim, melhor tatuador do Brasil, sem dúvida alguma. Além de ser um amigo há um bom tempo. Nem sei quanto tempo mais, mas eu tenho o prazer de ter várias obras dele. Na minha opinião, a arte veio mudando com o passar do tempo e de esculturas pra telas, etc. A frescos e, hoje em dia, tatuagem. Então, eu valorizo muito. Acredito que a gente tenha níveis muito diferentes e esse cara, pra mim, tá no primeiro patamar que a gente tem. Então, obrigado. Obrigado que você veio. Prazer ter você aqui, velho. E, bom, acho que a gente começa, né? Ele já tá ali, ia falar, do nosso patrocinador da Fuse, que já tá até vestido ali. A gente diminuiu a temperatura do ar-condicionado pra ele poder passar bastante frio. A gente tava meio convidado, né? Mas tá ali trajado com o lançamento de inverno da Fuse, Fuse, que é a jaqueta. Que bonito, hein? Que bonito, hein? Você foi ainda mais bonito. Eu nunca tive tão bonito na vida. O que que você... Se você quiser... Vocês querem que eu saia? Não, lógico. Se você quiser comprar os produtos da Fuse, acesse fuse.com.br e aproveita o cupom. Tá no cantinho da tela ali. Pausa10, que você vai ter 10% de desconto tanto na Fuse Original quanto na Fuse Tactical. Ô, Zé Ruela, você tá assistindo. Cantinho. Pausa10. Conto de 10% Tátical e na Original. É isso? É isso mesmo. E durante esse episódio vai passar várias vezes aí a... Imagens de campanha, etc. Podendo falar sobre a Fuse, tá? Então, é isso aí. Valeu, Fuse. Lenay. Bora? Bora. Tá preparado? Não gostou doer. Dói menos fazer tatuagem. É. Eu acho que nem dói tatuagem. Então pronto. Então não vai doer. Nem dói nada. Nem você não sente nada. Não. Às vezes sente uma dorzinha nas costas, assim, mas não mais pela postura. Sete horas tatuando o caboclo. É. É. Que desgraça. Aguentar o cara uma hora é foda. Mas já é sete. Mas o bom é que a gente pode tirar uma bronquinha na agulha, né? Ah, tá. Quando você encheu o soco, você... É, tipo... Pera. Você dá curso de tatuagem? Deixa eu botar meu serviço. Uma vez eu perguntei pra ele, né? Falei, cara, me fala uma coisa. Não é melhor fazer esse risquinho assim? Falei, você dá curso de tatuagem? Eu falei, não. Então cala a boca. Então deixa eu trabalhar. Ótimo, ótimo. Incepcional. Só precisava estar filmando isso. É, precisava. Mas agora a gente falou também. Tá, agora todo mundo já sabe. Ah, brother, fala um negócio pra mim. A gente não tem protocolo nenhum aqui, então a gente quer que você se apresente com mais a sua história. Foi... Como foi ser tatuador, né? Isso é uma coisa que... Você era criança e já pensava nisso? Ou como foi na sua vida? Bom, não pensava, cara. Eu fui ter o meu primeiro contato com tatuagem em 19 anos. Eu nem imaginava. Eu não tive contato com desenho. 2 anos já tive contato. Na época, rolava fazer cartazes pra loja, promoção, essas coisas. E eu vi o meu irmão que fazia na época e eu ficava encantado. Era letreiro, que não existia nem plotter na época. Era cartaz, silk, né? Depois começou a sair o recorte, depois entrou os digitais, a impressa e aí acabou com tudo. Então eu já me interessei ali, né? Por desenho, por caligrafia e entrei nesse mundo. E aí com 19 anos eu fiz a minha primeira tatuagem, aí tive o meu primeiro contato. Você fez a primeira tatuagem? É que alguém te tatuou ou você tatuou alguém? Isso, não. Fez a primeira em você a primeira? Foi a primeira em mim. Eu fui no estúdio trocando ideia com tatuado e eu falei, o que você faz isso assim? Eu não arrecurou desenho, tem que fazer assim. Você desenha, daí a gente começou a trocar aquela ideia e ele falou, porque você não tenta tatuar alguma coisa? Não, isso vai dar certo e acabou que deu. Deu um âmbar, que bacana. E você trabalhava, então você começou a trabalhar com a parte de arte já, desenhar, cartazes, é isso? A minha função de cartazista teve um período bem grande. Eu trabalhei praticamente com 13 anos de idade, 14 anos. E aí eu trabalhei em vários lugares como cartazes por muito tempo. Aí depois comecei lá em Cana, a gente mexia com aerografia, peguei gospe e pintura, enquadro, grafite. Aí foi descobrindo novas mídias, até chegando a tatua. Acabou com tudo. Nunca mais saindo, né? Não, não me vejo hoje, assim, sem tatuar. Quanto tempo você tem? 16 anos. 16 anos. Uma coisa que é bacana que a gente estava conversando é que vai muito além do momento de tatuar, né? É como o Vitor falou, né? Tipo, começa ali tatuando o cliente, às vezes nunca viu o cliente, daí passa uma hora, duas horas, vai trocando ideia, marca outra sessão, faz outro trabalho, e olha que vai vir, o amigo. O amigo e a gente... Mas é engraçado que existe o estudo, né? Porque são técnicas muito apuradas, que diferem uma tatuagem ruim e de bandido, que todo mundo fala, ah, tatuagem é coisa de bandido. Cara, desculpa, peraí, vamos colocar as coisas no patamar certo. E é engraçado o estudo que ele faz. Pra ele poder sempre fazer a melhoria contínua da Toyota, ele tem o sistema dele de fazer. Conta pro Jean aí, pro pessoal. Eu acho que, tipo, assim, ele vive, assim, em evolução, né? Cada dia a gente tem que recordar e tentar enxergar diferente. Tatuagem, se você não fizer isso... Por exemplo, se eu paro de estudar hoje, é cada que começa tatuada que dois anos me atropela. Me atropela. Então, eu sempre procuro enxergar diferente. Me situa a questão de ter originalizado a tatuagem. Hoje, por exemplo, lá... Se eu paro um cara na rua, o cara sabe que se a tatuagem for bem feita, o cara sabe que o cara investiu uma grana ali. Não é um trabalho barato. Entendeu? Aí o cara já, pelo trabalho, o cara já conhece. Não, isso aqui, o cara gastou um dinheiro. Ele gastou um dinheiro. Então, foi tendo essa evolução. Foi bom, tipo assim, jogador de futebol, artista. Ajudou muito o meio da tatuagem. Antigamente, tipo assim, tatuagem... Vixe, aquele menino, aquele menino não é bom, não. Entendeu? Aí, de repente, começou a aparecer um artista ali, contato um jogador ali, um cantor. E aí, foi abrindo porta. E na hora que foi ver... Hoje é, tipo assim... Quem não tem tatuagem é diferente. Hoje a cultura... Se minou a cultura da tatuagem e... Esse é alguém que não tinha, né? Verdade. Eu lembro dessa fase onde... Assim como toda profissão, eu acho que tem os caras bons. Tem intermediário, a gente tem as... A gente tem em conta de todas as qualidades. A questão de aperfeiçoar a obrigação de... Não dá pra parar em qualquer mercado. Sobre as técnicas... Eu sei, assim... Eu adoro tatuagens, muito bacana. Tenho algumas, né? E vou fazer mais. Que medo, hein? Mais assim. Vai fazer a borboletinha depois, tá? É... Não. É que você quer que eu faça igual a sua, é isso? É, aquela que... Não, não, não. Tá bom. Mas, voltando aqui, me concentrando... Obrigado. A minha função no pause é enchar o saco dele um pouquinho, tá? É, mas voltando aqui pra pergunta... Um pouco mais das técnicas. A gente sabe que tem técnicas desde o... Milenares lá, e tais. E... Funciona. Porque a gente fala de tecnologia pra tudo. Tem... Essas técnicas hoje, da milenar até a mais tecnológica, ou não muda muito isso? Não, muda muito. A ideia é a mesma, né, cara? Camada ali, a pintada de pele ali, introduzir a agulha e armazenar a tinta ali, funda. Mas... A ideia é a mesma, mas técnicas diferentes. Você pega a máquina ali. Tum. A máquina que... É uma caneta, praticamente. Que ele não usa nem uma caneta. É. A construção é uma caneta. A construção é um canetão, entendeu? Assim... É... Olha lá, é uma bateria... Assim... Fora direto. Geralmente, você pegava as máquinas, o tatuador ligava, a gente ficava a gominha. Essa hora que dava a primeira pisada no pedal, o cara já começava só a frio, entendeu? Hoje não faz nem barulho. Só não faz barulho. A dor é a mesma. É isso que eu ia falar. A dor é a mesma. A dor é a mesma. E o engraçado... É uma agulha, né? Uma máquina... Você pega uma máquina de bobina. O pessoal usava mais antigo. É uma máquina pesada. Então, o que acontece? Essa evolução foi trabalhada em cima disso aí. Por quê? O tatuador começa a tatuar, tipo... Ah, 10 horas da manhã. Aí pega um trabalho de 10 horas seguidas. Chega no final do dia, o cara não gosta nem de virar o braço, porque a máquina é pesada. A máquina vai esquentando, vai queimando a mão. Uma máquina dessa, tipo... Você trabalha 3 horas o rendimento dela, depois pra frente já não é o mesmo. Então, essas máquinas novas... Hoje, o que acontece? Você usa ela, cara... Está 20 horas que ela não vai mudar nada. Ela não vai oscilar. Mesmo que ela começou, ela vai terminar. Então, isso aí, de certa forma... Ganha esse dia no resultado final do trabalho. Então... É evoluir. A gente tem que estar do mercado. Saiu de novo, tem que pegar. E tem mercado pra tudo? Desculpa. Não, não. Tem mercado pra tudo. Tem o cara que atua hoje com... Mais na questão do milenar lá, daquelas... Tem, tem, tem. Influência até no estilo, provavelmente. Isso, sim. E é legal isso. As pessoas que... Vem feira e vê uma técnica diferente e falam... Putz, eu quero ter um trabalho daquela técnica ali. Pra falar que tem... Não é nem tanto pelo desenho. Porque, tipo assim... Acaba limitando um pouco, né? A técnica igual... O japonês lá, que fazia com o bambu. É um outro estilo de trabalho. Tipo assim, ah, fazer um realismo. Não vai, entendeu? Mas a tatuagem é história pra contar. Eu acho. Ou história contada, né? A gente fala de... Uma gravação. Então, muitas vezes... É você contar a história. Cara... Esse desenho foi feito daquela forma. Você introduz uma história. Né? Então, nem sempre é só pelo visual. É. Eu acho que é muito, muito mais do que isso. Eu tenho trabalho que, tipo assim... É mais pela história do que o visual. Como você falou. A pessoa, ela falou assim... Nossa, cara. Você é tatuador. Eu com essa tatuagem cheia aí... Eu tenho um old school no braço que você foi. Old school é um trabalho. Vamos falar... Pra quem não entende... É tosco, mal feito. Tôs braços grossos. Tipo assim... Foi um disco... Né? Você evoluiu. Foi vindo... Você pode falar. É o que eu fiz, né? Mas eu gosto muito do trabalho tradicional. Sim. Tanto é que você pega uma técnica hoje, tipo... Realismo. O cara não entendeu o tradicional. Ele não faz. A técnica de aplicação do tradicional... O cara mais usa no realismo. Falha. Bem aplicado. E o realismo é a tua especialidade. É verdade. Engraçado que eu estudei o colorido. Todo mundo falava pra mim... Cara... Tete branco, você leva mais jeito. Você faz mais rápido. O que é melhor? Não. Quero colorido. Estudei primeiro o colorido. E depois... Cara... Dando os amigos... As facilidades que eu pregunto. Eles me vão... E aí comecei a fazer, cara. Eu faço o que eu pujo muito rápido. Eu estudo muito. Estudei várias técnicas de aplicação. Eu sei que vai chegar no resultado final do trabalho. Eu consigo trabalhar... Tipo assim... Eu consigo trabalhar com quatro horas. Dá pra fazer ele com três horas e meia? Tá. Referenciar o quê? Reduzir a aplicação ali. A hora que acabar a tatu. Vermelha. Durante o trabalho. Enxar um pouco mais. Depois de cicatrizado, praticamente fica a mesma coisa. Bom... Tem trabalho que eu consigo acelerar mais. E a gente tem que se encontrar no meio porque... O fator pele. Cada cliente reage de um jeito. Eu tenho cliente que eu sei que não vai aguentar mais do que duas horas. Então, se eu ficar ali... Eu faço 10% do trabalho. Não vai resolver. Entendeu? Então, eu já tenho que entrar com a técnica que eu vou fazer a construção do desenho. E levar o máximo possível. Até a gente aguentar. Não aguentou. Eu já não perco o desenho. Tá ali. Depois eu trabalho em cima daquele livro. Eu vou esculpindo. São trabalhos... Tipo assim... São técnicas diferentes. Maneiras diferentes de fazer um trabalho. E alcançar o mesmo resultado depois de pronto. Você vai adequar a sua técnica de acordo com as variáveis que o cliente traz. Depende da pele, do residenciador, do tamanho do desenho. Eu falo muito, César, às vezes em workshop que a gente faz. Quando a gente entra num trabalho, tipo assim... O Vitor, já sei como a pele dele é. Já tatuei ele. Não conta não, bebê. Não vou falar pra todo mundo que é uma borboleta de cada lado. E eu sempre nem saio pra fora assim do Cosmo. É. Chega um cliente novo. Eu não sei como é que é a pele dele. Se a pele dele é mais tratada, se a pele dele é mais seca. Mais maciça, é dura. Então, as primeiras agulhadas ali, eu vou ter que me encontrar ali. Ficou assim, ó. Eu fiz um pedacinho, limpei. Não, não vai pegar. Isso aqui vai falhar. Então, vai ter que mudar o jeito que vai falhar. Eu achei. Eu levo aquela forma de trabalhar até o final do trabalho. Porque se você não tiver esse discernimento de como levar o trabalho, vai ter uma parte do... Vou fechar o braço. Vai ter uma parte ali que vai dar merda. Por quê? A sua pele aqui em cima é de um jeito. Aqui tem até mais fino. Aí, tipo assim... Ah, tem uma parte que eu tenho que fazer uma parte bem suave. E é perto do osso. Aí eu passo a agulha, vai tipo ponta, batendo com ponta ali. Então, se eu não tiver uma técnica apurada para fazer só a sombrinha ali, vai ficar tudo marcado de agulha. Então, tem que ter esse jeitinho de aplicar a tinta ali no lugar certinho. Aí é manha que vai pegando com o tempo. Tá começando e ele fica perdido. Bom, isso é só. Ele vai ter que passar por isso até encontrar ali no... Você falou de workshops, você falou de feira. Para quem está começando hoje? Tem alguma feira? Já há feira que a gente está atuando. Cara, ó... Feira que tem em São Paulo. Tatuíque. Tatuíque. Isso. É a maior feira que tem hoje no planeta, cara. A maior feira do mundo. A estrutura é muito grande. O atuador de... De quanto é pra gente? Tatuíque. Mais ou menos na época do ano. Cara. Não tem nada. Acontecia mais ou menos no meio do ano. Ah, daí com essa... É, agora... A gente passou aí, deu uma perdida disso. Isso. Agora, se eu não me engano, vai ser quase pro final do ano. Que vai ser... Então, uma pausa pro Insight aí. Quem quiser conhecer um pouco mais desse mundo e participar, ela é aberta pro público. Isso, aberta pro público. Porra. Tá, tá tudo. Um mínimo curioso, né? Pra quem vive, pra quem gosta dessa... Não só pra quem é tatuador, mas pra quem curte esse... Da tatuagem, eu acho que é uma dica legal. É legal porque, tipo... Hoje, pra quem quer entrar num segmento de tatuagem... Cara, é muito... Muito prático. No segmento, você tinha que ficar soldando agulha, montando, juntando agulha, marrando com linha, soldava, limpava, lavava, embalava. Hoje não. Hoje o cara entrou e falou assim, vou entrar no mundo da tatuagem. Ele escolhe a máquina que ele quer. Tem várias medidas de agulha, tudo embaladinho, com registro certinho. Você vai pegar tudo masticadinho e vai fazer a tatua. Hoje tá muito fácil. O acesso ficou muito fácil. Então, essas feiras aí é legal participar por dentro de tudo novo que tem no mercado. Máquina nova, outra. Agulha nova, outra. Agulha. Essa tinta é nova. Então, se você não participa da feira, até a informação chega. Apesar que a internet hoje é muito rápido, né? De uma forma já chega, mas... É, já chegaram pra ir a fonte seria essa tatuagem. É, porque o que acontece... Tipo assim, eu citei a Tatuí, que é uma feira, tipo assim... Vamos falar, é a maior que tem hoje no Brasil. Assim, todo mundo, você falou, todo mundo já sabe dentro dessa feira. Acontece feira aí, na parte da pandemia aí, tinha praticamente aí feira quase todo o final de semana. Concurso também. Você ganhou vários também, né? Tem vários torcinhos lá. Eu tenho uma época que eu... Falar que eu virei nóia de convenção, né? Que isso tornou meio pessoal, isso pra mim, sabe? Eu cobro muito. Uma vez eu fui num evento e participei e não ganhei. Participei de outro evento e não ganhei. Aí eu falei, puta, eu vou estudar, porque eu quero ganhar. É um negócio pessoal, pra mim. Eu quero melhorar o meu trabalho, sabe? E aí eu peguei e ganhei. Na terceira convenção eu ganhei o trabalho. Nem esperava ganhar. Aí um tatuador do Rio pegando o segundo lugar, eu falei, já. Eu ganhei primeiro. Aí eu falei pra você ver. Pô, cara, acertei. E aí, cara, é muito legal. Aquela vibe ali, você tá no meio da galera. Muita gente não te conhece. Aí de repente o cara chama o seu nome lá em cima do palco. E é massa. Só que aí, cara, eu vejo muitos artistas se perdendo nisso aí. Eu costumo ganhar, costumo ganhar. E o dia que ele não ganha, fica bravo. E eu lembro que eu costumei ganhar muito evento, cara. Dois anos eu tive mais de 30 premiações. E aí um dia eu tava num evento. E a minha menina era pequenininha, cara. E ela já tava acostumada, tipo assim. Ah, meu pai ganhou. Tá, tá. Aí esse dia eu não ganhei. Pô. Aí minha menininha chegou. Ai, papai, você não ganhou. Tô tão triste. Putz. Daí eu falei. Putz, mano. Me quebrou aquilo ali, cara. Não foi nem tanto pelo prêmio, né, cara. Porque, tipo assim. Respeitativa dela. É, mas eu podia ter me doado mais ali. Ter tirado um tempo a mais pra estudar. Ah, então. Mas isso aí é lição, né, cara. Só ganha quem perde. Perdendo, vai perdendo. Acho que temos uma pausa com isso. É muito legal. O Jordan fala muito isso, né. Todo mundo lembra das cestas que eu fiz. Pra decidir os campeonatos, as partidas. Mas ninguém lembra das outras 900 cestas que eu errei pra poder acertar aquela. É, é. E você, desde o começo ali. Tô deixando vocês dois conversarem mais. Porque eu converso sempre com ele, né. Não tem nem graça, né. Mas é muito legal. Porque desde o começo você fala muito sobre estudar. Começar. Fazer. 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 E você alcançar depois. Tem muita gente que quer começar hoje. E já quer atingir o resultado hoje. Né. E não é assim. Não é em tudo. Não é só no segmento de tatuagem, né. Quando vai montar algum tipo de comércio. Conhecer. Fazer um planejamento. Você tem que ir. Sabe que você não vai abrir. Você não vai ver lucro. Não é assim que funciona. Então você vai ter que ir trabalhando. Fazendo aquele famoso trabalho de formiguinho. De pouquinho ali. Vai indo. Vai indo. Vê onde você tá errando. Tenta não errar mais. Vê onde você acertou. Tenta acertar mais. E aí devagarinho você vai evoluindo. Eu aconselho muito assim. Pessoa que tá começando o ramo. Pô. Não faz isso não. Tem umas pessoas que aceitam. Sabe. E tem umas que não. Não. O negócio tá da hora. E tá falando que o negócio tá torto. E aí passa um tempo. O cara volta. E daí eu falo. O cara. Eu me multifalei. E quando o cara escuta. O cara evolui. Não é. O primeiro passo. É. Pra você evoluir. É você perceber que você não é perfeito. né. É. Você vai reconhecer que você não tá certo. Pra poder corrigir. Exato. A gente vive aprendendo. E morre sem saber nada. E quando a gente acha que tá bom. Eu até a hora que eu começo a olhar assim. Os vídeos do Instagram. Eu começo a olhar e olhar. Eu falei. Tô com vontade de jogar minhas máquinas fora. Quando a gente acha que a gente aprendeu alguma coisa. E daí parece uns caras que parecem alienígenas. Ah é cara. Tem um. De passo que eu sigo. Que eu vejo. Vem dentro realismo assim. Mas é engraçado. Como que ele consegue dar um efeito desse né. Então. Mas é uma coisa engraçada né. Porque é. Ele faz uma live. Sempre quando ele vai fazer um trabalho de realismo. Ele abre a câmera dele pra live. Mas não é só pra estar na live. É porque ele olha pela câmera do celular. Como tá o trabalho. E é completamente diferente. Tem uma outra visão. Quando eu tô com ele. Tatuando com ele. Eu também ligo pra ver. Porque é completamente diferente. Você vê ao vivo e você vê pela tela. Você faz a live. Você tá atuando. Eu tô atuando nesse celularzinho aqui do ar. Eu assisto você tatuando. Praticamente todo dia né. Bacana. E aí você vai vendo pelo monitor. Ou pelo celular. Você vê. Olha ali. É porque o que acontece. Uma técnica que eu desenvolvi assim com o tempo. Por quê? A gente ia fazer realismo. A gente olhava certinho. Nossa. Tá faltando aqui. Tá faltando aqui. Aí a hora que a gente chegava um pouquinho mais pra trás. Caramba. Por esse tudo o trabalho. Aí o que acontece. Essa ideia de ficar filmagem ali na live. Por quê? Eu foco aqui no trabalho. Eu vejo detalhes pequenos. E na live eu vejo o trabalho como um todo. Eu consigo ver que tem perto que eu não preciso nem mexer mais. Eu acho que olhando de pertinho parece que tem que mexer. Mas eu olho de novo e falo. Não, tá perfeito. Você tem uma visão mais fora do... Isso. Porque é a ideia da pintura né. Eu estudo pintura já faz um tempo. Gosto muito de pintura. Então você olha assim. O cara fez uma paisagem. Parece que aquela pedra tá molhada mesmo. Você olha de pertinho. É aquela bagunça que você não entende nada. De perto você não entende. Lógico. Mas te convence que é real. Você olha assim. A média de distância te convence que é real. Isso que é legal. Um negócio pra mim. Pura que você tenha bastante. Cara, saber desenhar bem. A gente que ele vai ser um bom tatuador. Bom tatuador pra você desenhar ele já sabe. Agora, ao contrário. O cara que desenha bem já é um passo pra ele ser tatuador? No meio caminho andado. Não garante que ele vai ser um tatuador bacana. Isso aí não é só o desenho. Desenhar no papel é diferente né. É. É diferente. Porque no papel não mexe. No papel não xinga. Não incha. Não sangra. Não. A mesma ideia. Só que é uma medida diferente né. Fazendo um... Um agulha em vez de lápis. Um agulha em vez de pincel. Entendeu? E... Mas é meio caminho andado. Por quê? Cara, entende de construção. Luz e sombra acabou. E é engraçado. Proposição então. O Felipe que trabalha com a gente aqui. Ele... Apaixonado por tatuagem tanto quanto eu. Ele comprou uma maquininha um tempo atrás. 2018 se não me engano. E a gente queria aprender a fazer. A gente comprou umas peles de porco pra aprender. Foi uma horrorosa situação. Mas ele acabou fazendo na perna dele mesmo. Uns besouros lá assim. E ficou legal assim. Obviamente ficou muito amador. Porque é amador mesmo. Mas cara. Pra quem não... Vamos supor. Amanhã eu compro a máquina pra aprender. Desenho desde moleque né. Não me atrevo nunca a chegar aos seus pés. Na perna de tatuagem. Se você quiser. Você tem a obrigação de ficar melhor que eu. Não senhor. Mas assim. Vamos supor. Amanhã compra uma máquina. E aí? Aonde que eu treino? Como que eu faço? Porque... Pô. Até chegar numa pessoa. Pra poder marcar a pele dela. Tem um caminho a seguir. Acredito né. Hoje. Eu estava falando. O acesso é muito rápido. Muito fácil. Hoje tem pele artificial. Hoje tem... Isso é online. Você vai aprender na sua casa. Você vai aprender muita coisa. Então aquele primeiro contato. Você manusear a máquina. Como você vai chegar com a agulha. Como você vai molhar a agulha. Lindo no batoque. Qual agulha você vai usar pra fazer... Pra fazer aquilo. Então. Hoje. Essa parte aí. Do cara entender como funciona. Antes de chegar na pele. Nossa. O acesso é muito fácil. É muito fácil. Tem muito material hoje. Eu tinha ouvido essa história da tatuagem. Na pele do corpo. É real isso? É real. É real. Então. Pra você ver. Foi evoluindo tanto. Porque hoje já tem pele artificial. Você não precisa fazer na pele do corpo. É. Mas é acessível a pele artificial? É. É acessível. E vou te falar. É bem. É bem extravalhoso. Do que. Eu compro tipo umas bolachinhas. Assim. Sabe? Daí você comprou várias. Daí você fica assim. Agora você imagina. Você comprou várias peles de porco. Eu nem vou te falar. O cheiro que ficou no nosso escritório. Quando a gente chegou com a pele de porco. Pôs na mesa e começou a brincar. E aí eu vou te falar uma coisa. Você começa a tatuar. O ar condicionado tá ligado. Começa a endurecer a pele. Já. A ideia é outra. Hoje é muito fácil. A pelinha lá. Cheirosinha. Entendeu? Você faz bola. Rolou isso. Agora você tá tatuando a pele do porco. Rolou. Muita gente. Porque eu já ouvi essa história do lugar. Deve ser polícia agora. Foi pó. Eu comecei da maneira errada. Eu fizemos amigos. Entendeu? Não tinha conhecimento de máquina, de agulha. Entendeu? Mas comecei. Ah. Eu sei que você desenha e faz de mim. Eu falei. Meu Deus. Vai prestar. A primeira tatu que você fez. Você fez no amigo seu? Fiz no amigo da minha esposa, cara. Primeira. É. E o que que era? Cara. Era pra ser uma rosa. Mas ó. O que que virou? Seguinte. Não sei. Eu acho que é um rebolho. Eu acho que agora. O cara tá me recebendo o rebolho tatuado. Ele merecia agora ganhar uma tatuagem atual, pô. Cara. Eu conheço um cara que tem uma tatuagem dele nas costas. Nas primeiras também. O Jorge Seco. Fotógrafo. Ele põe um amigo. Tá vendo? No começo. O Jorge tenta falar do início lá. São sol, né? Não sei. E é o que? Nem imagino que seja aquilo lá hoje em dia. Eu não imagino também, cara. É bom não imaginar, né? Mas é engraçado de pensar, né? Porque existe... É teste, cara. Como tudo, né? É lógico. Porque você vai evoluindo conforme você vai testando. Começa com a pele de porco. É, mas antigamente não tinha isso. Tipo assim, né? Aí tinha ou pele de porco, os amigos. Cobai. É, os cobai. Vamos falar, os amigos, os amigos. Se tu vinha a fazer, por lá. Então vamos fazer. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porque tem a pele artificial. Vai treinar. Vai ter um contato. A hora que você pegou a manhã de manusear a máquina, a aplicação. Aí você vai pra um amigo. Entendeu? Entendi. Mas eu comecei da maneira errada e vários tatuadores também. Começou desse jeito. Fala um negócio pra mim, velho. Sabe que tem... Dói. Sabe que dói. Nada. Não. Não. Sabe isso aí que tem dor. É... Mas tem muito mito também. Tipo, não sei aonde dói mais. Tornozeiro dói. Cotoveio. Onde que dói mais mesmo? Ou depende da pessoa? É muito tipo. Mas tem as regiões do corpo que... Sim. Eu tenho tatuagem no peito. No meio do peito. As extremidades perto do mamilo. Dói. É. Incomoda bastante. O cara dormiu ontem, cara. Tatuando o peito, o cara deitou e dormiu. O cara deitou e dormiu. Eu falo, cara, tá dando um choquinho gostoso. Dormiu. Tem gente que não aguenta uma hora de tatuagem. A minha coisa... Essa... Ela só vem até aqui. A parte do ombro. É. Toda a parte de articulação, cara. A parte do ombro. A parte do lateral assim incomoda, mas é mais suportável. Aí chega perto do ombro assim, ó. Incomoda. Axila dói demais. É. Perto aqui do axila. Axila dói demais. Cotovelo. Eu não senti nada. Ponho. Ponho. Todas as articulações. Você chegou, perdi a articulação. E a costela também é uma... A costela também é absurda. É. É o lugar que mais reclamo. Costela, tipo assim... Cotovelo, pé, amigo, meio das costas. Panturrilha. Panturrilha. Eu achei que panturrilha não doesse nada e... A galera, acho que é na canela, né? Porque, tipo, é mais seco, né? Mas eu tenho na panturrilha e... Não foi tão ruim? Não foi tão ruim. É, eu falei. É, eu falei. Mas é engraçado que existem... Eu falo muito pra ele isso, né, cara? Pra mim, tipo... Ir no dentista e não tomar anestesia não faz o menor sentido. Não, eu já tomo antes. Exato. Então, eu sempre falo pra ele. Cara, não tem nada. Não tem um anestésio, alguma coisa assim. Ele sempre fala. Vai mudar meu trabalho. Conforme influenci... Era o tecido, então... Aumentação, cicatrização, então... Tudo é tudo? Tudo. Eu falo porque eu já fiz teste, amigo. Eu passei pomada, cara. E aí eu falo. A responsabilidade é sua. Cara, aí deu merda. Deu? Não ficou legal ou deu uma alergia? Deu uma alergia. Demorou mais pra cicatrização. Ficar com o uso de medicamento. Aumentação. Aí cicatrizou a cor, não ficou bonita. Sim, aí acaba que derruba uma informação. É, e aí, tipo assim... São duas faturas ali que estão em jogo, né? A pele do cara e meu nome, né? E aí o que que acontece? Quem que fez essa tatuagem? Putz. É, a tatuagem foi feita pra doer, cara. Infelizmente, existe hoje meios, assim... Já tem até um pessoal aí que... Contratam anestesia. Derruba? É, vai lá e... Com a clínica. Como se fosse uma cirurgia. Tem, tem. Galera que já tá fazendo isso, já. Grana mais, né? Mas tem gente que tá preocupado, né? Um dia, né? Mas eu já vi. Já vi quase. Isso, mas é uma realidade. É, é uma realidade. Porque, tipo... Sabe que é sentir dor, tem a grana pra pagar anestesia. Leva nesse trataclínico ali. O cara... Como se fosse uma cirurgia, entendeu? O tatuador chega lá e faz esse trabalho aqui. Isso, né? E cada um vai pro caminho também. Tem público pra... Não, o ponto da tatuagem é a dor, cara. É a dor. É porque você não sente a dor. Ah, eu não sinto. Eu não entendo os partes, cara. Eu dói, dói, cara. Mas eu acho que faz parte do negócio, né? Que nem, porra, gosto de fazer brilha, mas não gosto de poeira. Não faz trilha, porra. É, cara. E, tipo... E... Aquela sensação de dor. Você acaba a tatuagem e fala assim... Foi o negócio, meu cara. Para conseguir. Aí, é... E, tipo... Aí, depois... No outro dia, você já esqueceu da dor. Você fala, eu quero fazer outra. É isso que eu falo. Não faça a primeira. Faz essa, hein? Não faz a primeira. Não faz a primeira. Só não faz a primeira. Não para nunca mais. Melhor pausa com insight que a gente pode dar é não faça a primeira tatuagem. Pra quem? Pra ele ou pra... Pra ele, não. Faz a primeira. Então, se você for fazer a primeira, faça com esse cara. Porque aí, pelo menos, você garante... Tirar as outras, não vai fazer também. Tirar as outras, né? Né? Cara, é... Puxando um pouco pro dia a dia... É... Você sabe que eu sigo vários tatuadores, né? Acompanho o trabalho de vários deles. Me fala uma coisa. Mudou tudo pra você quando você começou a usar muito a rede social pra divulgar o seu trabalho? Porque eu penso muito assim, é... O Instagram, ele é uma vitrine de imagens, né? E as imagens das suas tatuagens agregam muito. Cara, quando eu olho, eu falo, nossa, quem que fez essa obra e vai atrás? Muito, cara. Ajuda muito, cara. Muito, mas muito mesmo. Tem cliente que eu nunca vi na vida e, tipo, vi um trabalho meu na rede social e entro em contato. E tá... Você atende aonde? Então, tipo, se eu tenho hoje... Tenho cliente de várias cidades, né? E até de fora, né? Sim. Teve um cara que mandou pra mim, cara... Tem um cara falando inglês comigo, não sei o que eu faço. Aí eu fui respondendo... Responde, porra. Fui vendo o cliente pra ele e falou, ó... Tá falando isso, tá falando isso aqui e tal. Eu fui meio que intermediando porque o cara de fora viu o trabalho dele e falou, cara... E é um negócio que vai te matar a pele pro resto da vida, né? Então, assim, faz todo sentido, se você puder. Eu lembro que a primeira vez que eu me atinei a isso é... A primeira tatua eu fiz em São Paulo com um cara também que era... E aí percebi dentro do estúdio que tinha gente de fora que vinha pra fazer tatua em São Paulo, cara. E aí foi o negócio sério mesmo, né? E a primeira vez que eu tive contato com essa realidade. Pensava o quanto as pessoas se deslocavam pra chegar. Ah, então... E aqui eu tatuei nesse estúdio. No Rio, tinha... Tinha que vir no Espírito Santo. Tinha uma galera chegando e aí eu questionei isso e falei... E pra fazer com os caras que ela é uma referência. É isso, é legal. Porque tatuagem é uma arte, né? Então... O cara gosta da arte. Isso é a tela, né? É, isso é a tela. A gente é a tela, né, velho? E aí, então, tipo assim... Hoje eu tenho cliente... Ah, você vê como é que as coisas evoluiu. Antigamente, eu abri o estúdio, você tinha que pôr placa de promoção pra galera conhecer seu trabalho, né? Daí eu entrava. Hoje eu tenho cliente que chega e não me pergunta preço. Falou, eu quero fazer isso. Foi de pronto que vai perguntar preço, entendeu? Vou te falar que hoje 70% do meu estúdio estão assim. Por quê? Ele não tá interessado no preço. Ele quer ter a arte. Ele quer ter a arte ali. Até, tipo assim, eu tenho trabalho, meus dois antebraços, é com dois artistas foda aqui do Brasil. Que se falar nome, todo mundo conhece no meio, entendeu? Não. Então, tipo... Um é o Chico Morbeni. Sim, o outro é o Tuzinho. Na USP. Então, tipo assim... Cara, a agenda dos caras é... Me diz, pessoal. Quando eu marquei com o Chico, cara, tava um ano a agenda dele. Vai chegar o dia hoje. É, e aí eu saí daqui e fui pro Porto Alegre, pra fazer um trabalho com ele. E eu falo muito, né? De qualquer área, é posicionamento. Ele se posiciona muito bem. Cara, vai fazer uma borboletinha, que a gente tava zoando. Cara, ele pode até fazer. Mas não faz parte do portfólio. Não faz parte do que vai levar ele pros melhores trabalhos da vida dele. E, ao mesmo tempo, essa valorização, como eu falei, é arte. Então, essa questão... E, por ser arte, você pensa... O cara não faz nada da vida. Não trabalha quase nada. É um dos caras que eu conheço que mais trabalha. Manhã, tarde, noite. Não tem dia, não tem hora. E aí veio uma coisa nova. Não sei quando começou, se você puder até comentar. Porque o Lenay começou em Franca. Certo? Se você puder puxar... A gente sempre começa do comecinho lá. Mas você começou em Franca. E hoje são dois lugares, né? Tem Franca e tem Ribeirão também. Sim. Na realidade, eu tava atendendo Franca. E fazia atendimento em São Paulo. A ideia era montar um espaço em São Paulo. Aí a minha esposa engravidou. Aí eu falei... Olá, né? E aí apareceu a oportunidade pro Ribeirão. Ribeirão é perda. Então agora tem Franca e Ribeirão, né? Franca e Ribeirão. Franca e Ribeirão. Vovô Taon. No Ante Praça. Eu sou fanzasta desse cara, cara. Virou amigo. E aí um Vovô Taon. Vovô Taon. E ele é bizarro. Isso é legal pra caralho. E ele é dono de uma das maiores empresas de Franca. É engraçado, cara. E olha pra você ver, cara. Eu comecei tatuando o filho dele. Depois eu tatuei a nora dele. Na época eles namoravam. Depois eu tatuei a mulher dele. Aí de repente chegou ele. Sem nenhuma tatuagem? Não, ele já tinha um trabalho. Ele falou, eu queria mexer nesse trabalho, tá. Pai do menino é essa. Então, vamos fazer. Aí ele já saiu de lá e falou assim. Já faz uma horária pra... Aí dentro tipo... Cara, não sei isso. Falar o certo, mas mais ou menos uns três anos aí. Ele lacrou as costas. O peito. Um braço inteiro. O outro já tá quase com... Fazendo um monte de merda. Ele tá esperando um monte de merda. É. Pra poder fechar o outro braço. Tem um espaço aí. Porque as pernas também. Os joelhos pra baixo. As duas pernas também. Já fez. Quantos anos? Três anos. Não, não, não. De idade, né. A idade dele? Já é. Não tenho certeza. Já é senhor. Já é senhor. Cinquenta e seis. Cinco e cinco. Por aí. Não. Não é um jovenzinho. Porque ele olha. Muita gente fala, né. Muita gente fala. Não passa assim não, cara. Não é. Muita gente fala. Mas é porque você pegadou antigamente. Mas não é. Uma pessoa da cidade falando que... Culturalmente. E quando você ficar velho, como vai ficar a tatuagem? No caso dele é o seguinte. Vai ficar nova. Acabei de fazer, né. Então eu acho que é... Quebra muito paradigma, né. E na minha opinião, eu tenho um dragão feito na China que, cara, de longe não chega perto das obras do Belenai, mas tem história. Tem história. É uma história. E até engraçado. Ah, você gosta dela? Muito. Você faz ela de novo? Com certeza. É, acho que não é ser estética, né. Não é ser estética, né. Tem muita gente que leva pra estética. Mas eu acho que a tatu, ela grava, inclusive, passagens da vida. Porra, você tava na China e fez no dragão. Ah, ele é feio. Porra, mas eu fiz na China no momento que eu passei por lá e que tem uma história legal pra contar. Acabou. Pode ser feio, mas marca um momento, né. Eu acho que isso é legal. A primeira tatu, geralmente a gente faz mais novo, não é um negócio tão foda. Então assim, vai evoluindo com o tempo, vai ficando mais elaborado, eu acho. Cara, onde... Vamos supor que eu fosse começar hoje. Eu conseguiria comprar online todo o equipamento? A tatuagem? Hoje em dia você não precisa mais ir fisicamente pra nenhum lugar. Não. O mercado evoluiu pra esse nível também pra aquisição de... Todo dia tá na sua casa. Legal. Muito bacana. O que? Os estilos de tatuagem. Falou sobre técnica. Certo. E sobre os estilos? Esse sabe que tem o Maori, realismo... Tem só o Maori, né. Não tem muito. Tem estilo pra caralho. Tem muito, cara. E tem que ir tribal, tem... Ah, não. Tem... Opa. Tem o B aqui. Ficou emoção. Muita emoção. É, não. É... Por mim, é tentando. Teve um episódio... Não, não. Teve alguns episódios que ele não funcionou. Eu já tô vindo perto aqui, né. Se ele não funcionar... Tá grudadinho. Vai pegar o Silvio Santos. Próximo pausa. É, mas eu vou pendurar aqui. Mas é... Bagaça. Dentro do realismo tem... Tem N... N... É... Vertentes ali. O... 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 Fala um pouco desses estilos aí. Pelo menos nos principais, cara. Cara, hoje o que tá em alta é o realismo preto e branco. O... 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 Com o passar do tempo, a gente começou a fazer observação, ver como é que a tatuagem fica na pele com o passar do tempo. Então, tipo assim, ó. Poxa, você faz uma aplicação, uma linha na sua pele. Daqui cinco anos, a linha mudou. Ela sofre um efeito contrário. Tudo que é muito pequenininho ali, ó. Vai expandir, a gente vai envelhecendo a pele, vai fechando, vai borrando, vai virando aquela coisa. Depois não tem o que fazer. Quando é linha paralela, cola uma na outra. Por que que o realismo tá em alta? Tem linha. É só uma marcaçãozinha fininha ali, luz e sombra que forma o desenho. Então, isso não vai mudar nunca. Por mais que a pele deforme, você não perde muito do realismo. Não vai perder. Vai ficar linda. Não vai expandir tanto, igual um traço. Então, o realismo preto e branco hoje tá em alta. Nós, vamos falar, Brasil. Era tropical. Todo mundo gosta de praia, de sol, indo pro clube, pro rancho. Então, tipo assim, ó. Uma tatuagem colorida. A pele é muito branca pra ficar bonita. Ele queimou um pouquinho e já não fica tão bonito. Hoje, o realismo preto e branco tá em alta. Por quê? Faz uma tatuagem hoje. Ele 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 gosta de tomar um salto aqui. E adequar. Adequar o gosto, né? E, cara, cada um tem um gosto, né? Tem o Felipe, por exemplo, ele tem, cara... Cada tatuagem dele é de um estilo diferente, assim. E a composição é muito legal. É desarmônico e é harmônico por ser tão desarmônico. Desarmônico é que eu falo. É, eu acho muito legal. Mas, bom, vamos pro nosso foco do Pausa? Cara, empreender. Vamos lá. É fácil, é difícil. É difícil. O que você falaria, cara? É difícil. Porque muita gente vê, assim, hoje em dia, o Elenai de hoje, né? Fala, nossa, ó, o carrão, estúdio maravilhoso, maquinário de ponta. Consegue escolher o cliente que vai atender ou não. Olha o trabalho, escolhe se faz o trabalho ou não. Mas, até chegar lá, tem um caminho muito penoso ali de muita insegurança, de muito medo. Deve ter acontecido mil coisas com você, já, que você falou, vou largar tudo e procurar um emprego. Falaram pelo lado, entender. Eu vejo que o pessoal que tá começando hoje, a gente fica um perdido nisso aí. Cara, eu não preocupo com atendimento ao cliente. Com respeito. Previsto acontece com todo mundo. Por exemplo, eu marquei o seu horário. Pô, aconteceu um emprevisto ali, meu menino caiu lá, precisa escorrer. É minha obrigação. Eu não tenho uma secretária, não tenho alguém que faz por você. Cata o telefone você mesmo e liga pro... Mão, seu horário tá marcado aqui, daqui meia hora, cara. Seguinte, meu menino caiu, eu não vou poder. Vou marcar por dia. É o mínimo que você faz. E hoje eu vejo que a galera não tem essa responsabilidade. Isso aí é uma das coisas mínimas que o cara tem que ter pra começar a empreender. Cara, a galera veio, tipo... A cara virou estrelinha, tá famosinha. A galera fala muito isso, né? Mas quem me conhece, assim, das antigas, sabe de onde que eu vim. Fala aí, eu vim da quebrada mesmo, entendeu? Vou falar, a favela venceu, né? Não, mas eu passei muita dificuldade, você já tem essa ideia com você. Ah, mas de ter vontade de ter as coisas e não ter condição financeira. Poxa, graças a Deus, eu sou rico? Não. Eu tenho uma vida confortável porque eu trabalho muito. Trabalho pra ter essa vida. Se eu parar, eu não tenho essa vida. Mas eu trabalho pra ter essa vida. Mas foi difícil chegar. Cara, que lance que a gente tava falando, né, cara? Pô, tô errando aqui? Não. Aqui. A gente tem que ter assento pra evoluir, melhorar. A gente tem que olhar lá na frente. Pô, ninguém constrói as coisas paradas. Teve um amigo que uma vez chegou em mim e falou, cara, eu vou parar de tatuar. Ah, você faz um trabalho legal. Pô, a minha prima que vende bombom na rua ganha mais dinheiro do que eu. Eu falei, não tem alguma coisa errada aí? Aí, não, não tem, não. Cara, a sua prima, eu tenho certeza que ela não levanta duas horas da tarde e trabalha até às seis. Não, é porque tá difícil. Só que aí ele, nesse meio tempo, ele montou o estúdio dele. Aí, ele entendeu. Eu tenho que trabalhar. Não tem outro caminho. É isso. Eu tenho que chegar assim. Tem que sair tarde. Hoje a pessoa tem essa ilusão. Tipo assim, eu vou montar o meu próprio negócio ali, meu comércio. Hoje eu não vou trabalhar. Funciona, cara. Cara, eu trabalho muito mais hoje. Eu trabalho a média de 14 horas todo dia. Todo dia. Eu só folgo o domingo porque a gente tem que tirar um tempo pra ficar com a família. E é muito pouco se for ver um dia pra você ficar com a família, né? Mas eu trabalho muito. Eu falo pra minha esposa. Mano, eu trabalhava pros outros. Eu virava a noite trabalhando. Então, pra mim, eu tenho que trabalhar. Tô construindo, né? Isso. Muito legal. Então, você tem que fazer. Colocar a meta. Uma meta ali, alcançou aquela meta. Coloca a outra. Não vai só crescendo. Tem aquele famoso ditado, né? Muita gente que faz a fã e deita na cama, né? Mas acontece que lá a molecada vem e trupela. Hoje uma empresa pra sobreviver. Aí o cara tem que... É dedicado. Tem que ter muita força de vontade. Não pode ter preguiça. Olha lá, tem gente que trabalha mais pra cabeça e tem gente que trabalha mais... Mais braçal. Mais braçal. Mas de todo jeito é um trabalho. Comprometimento e dedicação não pode faltar em lugar nenhum. Não pode. Eu fiz uma postagem esses dias. Isso você vai ver. Balançou o comprometimento. O cara não tem. Tipo assim, a galera trabalha de equipe no centro. Bora aqui e trabalha no centro. Se tiver uma motinha, se tiver chuva escama, o cara já não faz falta de serviço. E depois entende porque o outro tem sucesso e ele não. O universo tá conspirando contra, né? É. Isso é o que mais rola. É o que mais rola. Eu tô dando um curso. Os alunos perguntam. Forte. Eu tenho a fórmula já. Cara. Então, só... Nos negócios, né? Na questão de sorte, cara. Desligação. Pode ficar mais sortudo no mundo. Não levanta cedo e vai pra ter empresa e trabalho. Faz esse negócio pra você e não... Não vai funcionar. Não tem sorte pra isso. É, hoje. Hoje, cara, graças a Deus. Eu tenho uma... Quando é que tipo... Chegar no meu... Eu quero fazer um trabalho outro. Não consigo. Amanhã, não consigo. Semana que vem, não consigo. Entendeu? Ah, daqui quanto tempo? Ah, vamos pra chutar baixo. Dois meses. Aí, na minha agenda. É, mas... Teve época de quando eu comecei. Eu não tinha nada pra fazer no estúdio. Eu ficava em casa. Não, eu ia pro estúdio. Eu ia pro estúdio. Por quê? Eu já enxergava como uma empresa. E a empresa funciona que jeito. Ah, mas você não tem trabalho. Pra que você vai ficar lá? Eu vou ficar lá? Porque se for um cliente lá pra conhecer, eu tenho que estar lá. E aí, vem a forma. Tem que ter pinto o trabalho. E aí, vem a forma. Sorte é quando a oportunidade encontra a competência. A oportunidade podia bater na porta dele. Se ele estivesse em casa, ele não teria a competência pra poder atender. Né? Por exemplo. Eu não tenho a competência pra ganhar na Mega Sena. Porque eu não jogo. Então, a chance de eu ganhar é zero. Né? Então, eu acredito muito que a sorte, na verdade, é dessa forma. Não tem muito segredo. Né? E só pra puxar um gancho aqui, tem muita gente que também não sabe o que fazer. Né? E acha que tem que investir muito dinheiro pra vender online. Perguntei até de comprar as coisas, etc. Só pra puxar um gancho, pro nosso patrocinador master, é a E-Rouba. É a plataforma de e-commerce onde, a partir de R$120,00 por mês, você já consegue montar a sua loja online, começar a vender os seus produtos e, tomara, trabalhar muito, né? Acho que trabalhar muito faz parte do processo. Não é que você não vai trabalhar vendendo online, mas é algo que ficou muito claro depois da pandemia. Ficou muito óbvio. a E-Rouba é a nossa patrocinadora. Se você quiser, acesse e-rouba.com.br e o Wesley vai colocar o link também. Cara, é a plataforma mais fácil de mexer, mais customizável e eu te juro que eu já montei uma loja virtual em menos de oito horas, sozinho. Então, se eu conseguir, qualquer imbecil também consegue fazer. Isso. Se você fez, qualquer hora de tango, qualquer alimentado faz. Então, acesse a E-Rouba, conheça os planos deles e vale a pena, tá? Só uma pausa pra poder falar da E-Rouba. Mas, cara, eu acho muito engraçado porque você fala de empresa, 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 né? E é uma empresa. É uma empresa. Tem você e tem os outros ali que você tem dentro do seu estúdio que colaboram. É muito legal porque eu acabei visitando vários países, fazendo tatuagem em outros lugares também e é engraçado que alguns têm essa visão de empresa e prosperam e tem muitos que não têm isso. É só o artista, né? Quando eu quero, hoje eu não estou inspirado. E eu sempre falo aqui, cara, a inspiração tem que ser do seu dia a dia. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu enxergo sim, ó. Hoje eu não estou inspirado porque eu tenho uma escrita pra fazer. Porque eu gosto de fazer real, eu gosto de fazer rosto, a pessoa quer fazer umas berboletinhas. Cara, eu vou dar o meu melhor na berboleta. ali eu vou aprender alguma coisa e eu vou aprender ali. Tem muita coisa que eu tiro, assim, de aprendizagem, às vezes trabalho que não... Faz sentido. E aquele acompanhamento que você faz também acho muito legal, né? Conforme vai passando os dias, ele vai perguntando, cara, manda uma foto, como está? Deixa eu ver como que está isso daqui. Ele vai puxando você pra poder entender se a evolução está do jeito que ele esperava. Essa semana foi engraçada, ele nem esperou pedir. Ele falou, você nem pediu, mas hoje eu vou te mandar. Porque eu já sei que você vai impedir. Porque, o que acontece, eu me preocupo muito. Quero saber se foi bem executado. não vai ter complicação. Vai cicatrizar certinho. Vai ter... Porque isso é uma evolução. Tô tentando ter, assim, ao longo dos dias. A gente, como artista, cara, a gente não vê essa evolução. Vamos ver. Outros amigos que vêem. Outros artistas. O trabalho evoluiu demais. Deu o olho e fala, cara, parece que tô piorando. Mas os caras, não, cara, analisa só, senta aqui, olha aqui essa parte aqui, olha o seu trabalho. e ele tá na trás. Eu decidi. E aí a gente começa a fazer e fala assim. E é engraçado que, por mais que seja a mesma técnica, quando você vê alguém com uma tatuagem de realismo preto e branco, eu consigo saber se é dele ou não. Porque existe uma assinatura. É, identidade. Existe uma identidade em cima daquilo. Isso é sensacional. Assim como a arte, né? Você olha a tela de um cara e você sabe mais ou menos, se você entender disso, já com o mínimo, você fala, a gente fica de quem que é a arte, de quem que é o grafite. Lá no incubador, a gente fez um grafite na fachada, todo mundo que faz a tua coisa aqui, tô pulando. Na produtora, lá na esposa decolor, a gente dá entrada do lado esquerdo, grafite, a galera que entra, porra, só de olhar, cara, não precisa nem ver a assinatura do caso, só de bater o olho já sabe o que é. Exato. Óbvio que você tem o mínimo de conhecimento. Tudo que me chama muita atenção é esse fato dele ligar pra acompanhar, pra entender. a gente briga tanto no mercado pra acontecer, não termina ali. Na verdade, ali é onde começou, é de fato a primeira compra, o quanto a estatus foi. a gente tá gerando a produtividade. Cara, eu vou te falar, cada dia que passa, a gente vai se surpreendendo, vai aprendendo coisa nova, vai fazendo novas amizades, cara, eu vou te falar o que aconteceu, cara, comigo ontem, ontem, olha pra você ver, que coisa louca, surpreendi ontem. E aí, quase 12 horas no trabalho. Caramba, dá seu pix aí, que eu vou fazer o pix agora, tá. Aí, à noite, eu falei, irmão, não vou conseguir fazer esse valor, tá, eu vou passar, posso passar metade no cartão aqui, que pegar com cena metade semana que vem? Irmão, beleza, cara. Não tem problema, não? Aí, hoje de manhã, eu chamei ele, ele falou, irmão, tudo bem? Foi tranquilo pra dormir? Como é que tá a tatuagem? Irmão, tá beleza. Eu falei, a mulher gostou, o filho gostou, porque ele fez, tipo, a ideia, tipo, a família, sabe, a tatuagem. Nossa, meu menino gostou demais, tá. Vamos, dá seu pix aí. Semana que vem, não, irmão, eu fiz aqui lá só pra ver de qual que era a sua. Já em mim. Me fez o pix na hora. A gente não sabe quem é que entra dentro do estúdio, entendeu? Você vê, a atitude do cara. E o cara, a história de vida que ele me contou ontem, cara, muito foda. É um, cara, todo ser humano, cara. já teve envolvimento, já fez, tipo, e resolveu mudar de vida, o cara é dono de empresa com vários. Legal. Empresa que ele tá decolando, e aí ele falou, cara, não foi fácil. Pegar, deu, ir pra São Paulo, vender meu produto, pegar lá, e não ter o dinheiro de pagar a passagem. Tô lá, vendi, recebi, o que eu não tava nem esperando, e as coisas começam a ficar, mas teve uma pessoa por trás de tudo que acreditou em mim. Ele me contando aquela história, eu falei, quando ele me contar se você tem o contato com a pessoa, você vê que a pessoa já tem uma boa índole, né, cara? Porque o cara tinha tudo pra fazer a coisa errada, escolheu fazer a coisa certa, já vê que o cara já tem uma atitude diferente. Aí a hora que ele falou, irmão, posso chegar com você semana que vem? Eu falei, demorou, é isso mesmo? Aí tipo assim, qual o risco do cara assumir? Eu rio o risco, eu vou assumir o risco. Azar é dele, né? Eu assumi o risco. Aí hoje ele me surpreendeu de manhã, eu falei, se tava na cara, cara. É porque é uma coisa que eu nunca esperava que acontecesse, entendeu? Ele falou assim, cara, eu fiz isso aí só pra testar, pra ver o tipo de pessoa que você é. Você confia nas pessoas, você... E a gente vai aprendendo, cara. E aí eu pego isso aí, o que acontece? Eu pego isso aí, cara, e levo pra minha empresa. Eu falo porque, tipo assim, eu sempre trabalhei, cara, empresa. Sempre dei o meu melhor, cara. Ah, não ganho bem, meu salário é baixo. Eu precisava de um trabalho. Naquele momento, era o que me servia. E aí os patrões levam no pé, aí cara chato, velho, nossa, na época eu usava piercing, era cabeludo, os caras, tira esse piercing, não sei o que, e tal, mexe o saco, cara. e tal, mano, você me, ah, os caras, marginal, não sei o que, eu falei, não, cara, não conhece, não, eu te conheço, mas eu não quero que você trabalhe com isso aí não, e tal. E aí, tipo, ele pegava no meu pé, oh, não faz isso, não faz isso. Aí, esses tempos atrás, eu fui na empresa dele lá, eu cheguei lá, encontrei com ele, eu olhei assim, ele me olhou, rapaz, você que tá aqui? Sou eu, cara, aí eu falei, cara, fazia tempo que eu queria te encontrar. Ele olhou, por quê? Você tá mexendo com as tatuagens? Falei, pô, cara, e eu queria ter essa conversa. Com ele, você foi um cara que, tipo assim, foi um pai pra mim, porque na época você danava comigo, me corrigia, pegava no meu pé, e eu achava que você, só que, tipo assim, hoje, coisa que eu aprendi com você, eu uso na minha empresa. Aí o cara, a gente usou a idade, porque ele não vai chorar não, cara, não vai chorar. Mas, tipo assim, são coisas que a gente vai aprendendo, cara. Tá amadrecendo, né? É, e é tudo na vida da gente, é um aprendizado. Sim. A pessoa fala assim, puta, mano, o bagulho aconteceu comigo, não sei o quê. Pô, pega aquilo ali como um aprendizado e leva pra frente. A vida não acaba ali, né? Você evolui o tempo todo. eu vejo isso muito antes de ser pai, né? Eu olhava o teu pai e falava, pô, cara, que chato, que não sei o quê. A gente, às vezes, não entendia o que que tava acontecendo. E, de repente, você tem filho, você olha assim, puta que pariu. eu tô fazendo igual meu pai fazia. E outra coisa é que mesmo, mesmo sendo em qualquer ramo, comprometimento, respeito, é uma empresa, né? É ter tudo colocado ali até o estúdio de tatuagem, né? sem alguns valores que são inegociáveis. No meu grupo, os valores, quando você define os valores de vida, os valores de vida, sim. Família não anda, empresa não anda, ninguém não anda. Exato. E pra esse cara... Família não anda, nada. Pra esse cara tá andando muito e, cara, eu só desejo que ande cada vez mais, cara, você merece muito, é... Admiro muito você, teu trabalho, como pessoa também, mais ainda, até do que eu trabalho, mas estamos chegando no final, né? Uma horinha já se passou e o Jean vai puxar a red agora, com certeza, e já ia puxando o ar ali. Já ia falar, pra puxar. Show de bola, temos que encerrar a bagaça, né? Sei lá, e é isso, cara, valeu, show. Eu acho que o universo da Tatu, como eu falei antes, é incrível, né? Pra quem curte, é muito bacana. Fora exista ainda, muito... Tem muita cabra de tabu, muito preconceito, tem a questão de, ah, né, essa coisa é mal, e na verdade, nada a ver, né? Nada a ver. Tem, né, tem uma história, tem uma... Tem por trás da Tatu, que é muito legal. E eu acho que, dentro dos programas que a gente... Que a gente viu gravando e tal, pra ser a questão da tatuagem nesse momento, forte como tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por ter vindo, vindo, faz um prazer de verdade. Prazer todo mundo. E a gente encerra hoje aqui, lembrando que tem episódio novo saindo toda semana, mas... Eu queria só que ele desse uma frase de efeito pra acabar, pra todo mundo que pensa em começar a empreender, em tatuagem, etc. Ah, vai pra cima. Vai pra cima. O que ele diz, é, respeito pelas pessoas aí, dedicar. O básico. É o básico. A impressão de casa não tem erro. Não complica, faz o básico. com o Enay. Cara, valeu. Enay. Muito obrigado. Pessoal, continue acompanhando o Pausa com o Insight. Toda semana, um episódio novo. Valeu. Pou.